Veja nesta edição, câncer de próstata mata cerca de 8 mil brasileiros a cada ano. Saiba como usar o extintor de incêndio em caso de emergência. Acidente aéreo em Manaus mata três pessoas. Uso de óculos escuros ajuda a prevenir doenças ligadas à visão. Entidade paraense trabalha há décadas na defesa dos direitos humanos. Museu Emílio Gueldi, um pedaço da floresta amazônica na região metropolitana de Belém. E vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente que completa 23 anos. Hoje é quarta-feira, 17 de julho, o Nazaré Notícias está no ar. E vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. O câncer de próstata é uma doença que atinge geralmente os homens com idade acima de 50 anos. No Brasil, este tipo de câncer é o segundo mais comum entre pessoas do sexo masculino e o sexto tipo mais comum em todo o mundo. Nesta reportagem, vamos saber mais sobre a doença, também conhecida como o câncer da terceira idade. A próstata é uma glândula que só o homem possui e que se localiza na parte baixa do abdômen. Ela é um órgão muito pequeno em formato de uma maçã. A próstata envolve a porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é eliminada. Mas o que é o câncer de próstata? O câncer da próstata é um câncer que acomete basicamente o sexo masculino, porque é uma glândula exclusiva do sexo masculino e que localiza-se dentro da próstata. No Brasil, a segunda causa de morte entre os homens acima de 50 anos é o câncer de próstata, perdendo apenas para o câncer de pulmão. Sua taxa de incidência é seis vezes maior nos países desenvolvidos em comparação aos países em desenvolvimento. Mais do que qualquer outro tipo, é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de três quartos dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. Muitos homens têm dúvidas se esse tipo de câncer é hereditário. Existem vários fatores que contribuem para a incidência e a evolução do câncer de próstata. Basicamente, aceitam-se várias teorias. Os fatores hormonais, como o principal fator, fatores genéticos, onde entra a sua pergunta, fatores familiares, ambientais e alguns fatores alimentares. Sendo que a grande importância é dada ao fator hormonal. Alguns desses tumores podem crescer de forma rápida, espalhando-se para outros órgãos e podendo levar à morte. Mas a maioria cresce de forma lenta. Os sinais demoram a aparecer. A realização regular do chamado exame de toque retal é a principal forma de prevenção. Do medo do toque, achar que o toque vai mudar alguma coisa na sexualidade, impede que o homem faça a procura ativa, a busca ativa do exame. E hoje em dia está muito mais simples. Hoje a gente detecta o câncer fazendo uma dosagem no sangue, através de um exame chamado PSA, que é um marcador específico para o câncer de próstata. E o toque retal jamais vai deixar de existir. A gente sempre vai indicar o toque retal. É imprescindível que a gente faça o toque retal para a detecção do câncer de próstata. Mas não é exclusivamente a partir daí. A gente achando alteração no exame, na dosagem do PSA, e achando alteração no toque, a gente obrigatoriamente tem que partir para uma biópsia, aonde ali realmente a gente vai detectar se existe a presença do câncer ou não. No Brasil, morrem cerca de oito homens de câncer de próstata. E agora vamos falar de paralisação. Terminou ontem a greve dos servidores da Cozampa. A paralisação durou 43 dias e chegou ao fim após negociações no Ministério Público do Trabalho sobre reajuste salarial. O Sindicato dos Urbanitários aceitou a proposta da empresa de reajuste de 8% nos salários. Também ficou acordado entre empresa e empregados que 60% das horas não trabalhadas deverão ser compensadas até abril de 2014, através de cumprimento de horas extras. Um banco de horas deverá ser criado para controlar os descontos. E os dias parados não serão descontados na folha de pagamento. Criado há 23 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente regulamenta os direitos das crianças e adolescentes que sofreram e sofrem algum tipo de violência. Um problema que, infelizmente, atinge todo o Brasil e o Estado do Pará. Esse é o tema da entrevista de hoje com a repórter Caroline Guimarães. É isso mesmo, Marcos. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi instituído em 1990 e, portanto, neste mês de julho de 2013, completa 23 anos de história. Quero falar sobre essas histórias, conquistas e as lutas ainda pendentes com relação à criança e adolescente. Eu converso agora com a Nazaré Sá. Ela é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Presidente, obrigada por conversar conosco. O Estatuto da Criança e do Adolescente surgiu em julho de 1990. Por que surgiu esse estatuto? Havia no país uma legislação muito ambígua e muito direcionada à criança e adolescente em situação de risco. E não era uma doutrina jurídica que cuidava de todas as crianças e adolescentes. Era uma doutrina que se dizia das crianças e adolescentes em situação irregular. E nós construímos, eu tenho orgulho de dizer que participei desse processo, a orientação jurídica da doutrina da proteção integral, trazendo a criança e adolescente para o centro das decisões, das discussões. Agora, ter um Estatuto que garanta o direito da criança e do adolescente, qual é a vantagem disso, qual é a conquista disso? Nós temos um marco jurídico orientador para a efetivação das políticas. Nós temos uma lei normativa que define tudo. O Estatuto da Criança define direitos, deveres, responsabilidades, atribuições de quem, juiz, promotor, defensor, gestores. Então, isso dá uma base para que você consiga construir estratégias de efetivação dos direitos políticos necessários, das políticas públicas necessárias ao pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes. Ao longo desses 23 anos, existem histórias? O que é que a gente pode apontar como conquista nisso tudo? Muitas conquistas, avançamos, a organização do sistema judiciário. Hoje, nós temos uma vara da infância e adolescência, nós temos uma defensoria pública para crianças e adolescentes, nós temos um Ministério Público com uma orientação todinha de garantia de direitos da criança e adolescência, de fiscalização para a efetivação dessa garantia. Nós temos as políticas públicas com uma cobertura muito maior, asseguradas em lei, embora que nem sempre efetivadas, mas a gente vê a saúde, quanto avançou na garantia dos exames, preventivos, desde a gestação. Nós temos a questão da educação, a questão da proteção ao trabalho do adolescente. Nós avançamos muito na definição de quais políticas públicas são básicas para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Avançamos também nos mecanismos de proteção e de responsabilização de quem não garante as políticas públicas. E avançamos principalmente na inserção das crianças e adolescentes na discussão dos seus direitos. Obrigada, presidente. Daqui a pouco nós voltamos a conversar com você aí no estúdio, Marcos. Foi criada uma comissão formada por 11 diretores de faculdades federais de medicina e coordenadores de cursos de medicina para aprimorar a medida provisória enviada pelo governo federal, instituindo o programa Mais Médicos. O objetivo é aumentar o número de médicos atuantes na rede pública de saúde em regiões carentes e permitir a vinda de profissionais estrangeiros ou de brasileiros que se formaram no exterior sem a necessidade de revalidação do diploma. A comissão terá 180 dias para discutir antes de as propostas serem encaminhadas para o Conselho Nacional de Educação. Um equipamento indispensável na hora de controlar o fogo e em situações de emergência. O extintor de incêndio. Veja como manusear o equipamento em caso de emergência. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável que deve obedecer as normas brasileiras ou regulamentos técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, IMETRO. Existem três classes de incêndios e para cada um um extintor específico. Os extintores para cada tipo de classe eu vou ter um extintor adequado. Por exemplo, a da classe A, que é o material sólido pegando fogo, nós temos o extintor de água, que é o mais comum para a gente apagar esse tipo de incêndio. Ou o princípio de incêndio, melhor dizendo. É bom deixar bem claro desde o início. Extintores é para princípio de incêndio, não é para incêndio em si. Classe B, líquido inflamável, nós temos o extintor de pó, que tem o pó BC, que serve para a classe B e para a classe C. E temos o pó ABC. E também nós temos o extintor de CO2, que serve para a classe B, que é líquido inflamável, e classe C, que é material elétrico energizado. O extintor deve estar afixado na parede ou no chão, desde que esteja apoiado em um suporte apropriado. O local onde o extintor está instalado, precisa ser sinalizado adequadamente com uma placa. Caso o piso seja rústico, deve haver uma marcação também no piso. No equipamento, deve conter sempre o selo de garantia. Obrigatoriamente, nós temos que ter o selo do Inmetro. O selo do Inmetro na cor vermelha significa que o extintor não foi recarregado, ele é novo no mercado. O extintor na cor verde, isso significa que ele já foi feito as manutenções, já foi recarregado. No equipamento, já vêm algumas instruções de uso. Um extintor é comercializado em média a 200 reais, mas existem novidades no mercado. Utilizar os extintores de pó, a gente chama de extintores de pó polivalente, que são os extintores de pó ABC. Então, ele vem substituir justamente os dois extintores que comumente ou tradicionalmente eram utilizados, que era o extintor de água, que é o extintor de pó ABC, ou extintor de água ou extintor de CO2. Então, até o custo desses extintores é mais caro do que um extintor de polivalente. Então, a ação dele é bem melhor, tá certo? E o custo dele é menor. Os automóveis também precisam estar equipados com extintores portáteis adequados para conter um princípio de incêndio em caso de problemas de natureza elétrica ou mecânica. E ainda falando sobre educação, a recém-criada Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará deve começar a funcionar a partir de 2014. A nova instituição deverá ofertar 60 vagas para o curso de Medicina em Marabá e terá 47 cursos. A expectativa é de que todos os cursos atendam a cerca de 13 mil estudantes. Sediada em Marabá, a Unifespa terá campe em Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Rondon do Pará e Xinguara. Nesta terça-feira, um avião de pequeno porte de modelo Cessna explodiu no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Enquanto decolava, três pessoas morreram. Os corpos das vítimas já foram identificados e entregue às suas famílias. Os três corpos carbonizados só puderam ser identificados pela comparação com o odontograma, prontuário médico odontológico que possibilita a identificação pela arcada dentária da vítima. Até o fim desta tarde, dois corpos já haviam sido identificados, o do empresário Messias de Alencar Neto e o do advogado do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, Aurélio Queiroz Simonetti. O Instituto Médico Legal aguardava a chegada de informações oficiais para identificar e emitir a certidão de óbito de Elcio Miguel Carneiro da Silva, o piloto da aeronave. No pronto-socorro, famílias aguardavam informações dos outros integrantes da última viagem do avião Cessna modelo BB-58. Dos três sobreviventes que chegaram na manhã desta terça-feira aqui no Hospital de Pronto-Socorro, 28 de agosto, em Manaus, dois estão na UTI em estado gravíssimo em coma induzido. A terceira vítima, Vanessa Guedes, já conversou inclusive com a mãe. Ela teve apenas 30% do corpo queimado e não corre risco de morte. E a Donai Campos, 60%. O avião saía de Manaus rumo a Apuí, a 453 quilômetros da capital, e explodiu durante a decolagem. A Quatrapa só tem essa aeronave. Estava com manutenção em dia, estava toda manutenção, o plano de manutenção estava sendo cumprido regularmente. As causas do acidente serão investigadas pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Quem avalia as condições da aeronave é a Agência Nacional de Aviação Civil. Ela que faz a avaliação e verificação se a aeronave está aérea navegável ou não. Então a Agência Nacional é responsável por essa parte. Começa hoje no Pará o primeiro mutirão para ampliar a cobertura do programa Bolsa Verde na Amazônia. A expectativa é incluir mais de 30 mil famílias por meio do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Pará é o principal beneficiado pelo programa lançado em setembro de 2011, com quase 60% das quase 41 mil famílias extrativistas cadastradas no país. 63% das famílias paraenses vivem em assentamentos da reforma agrária, 32% em unidade de conservação de uso sustentável e 5% em áreas ribeirinhas. As equipes do mutirão são formadas por representantes dos governos federal, estadual e dos 27 municípios participantes. Elas atuarão nos municípios da região de Santarém, Marajó, Salgado, Paraense, Porto de Mosch, Gurupá, Afuá, Baixo Solcantins e Soury. E você acompanha ainda nesta edição o uso de óculos escuros ajuda a prevenir doenças ligadas à visão. Entidade Paraense trabalha há décadas na defesa dos direitos humanos. Museu Emílio Guelde, um pedaço da floresta amazônica na região metropolitana de Belém. E voltaremos a falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós voltamos já. O uso de óculos de sol ajuda a prevenir ou mesmo minimizar diversas doenças relacionadas à visão. Mas é necessário que este acessório tenha as indicações de um oftalmologista. Veja na reportagem de Caroline Guimarães e João Siqueira. O sol pode ocasionar uma série de doenças relacionadas à visão. Pesquisas apontam que em lugares com maior radiação solar é grande o número de pessoas com catarata. Os raios solares provocam inúmeras doenças por causa que a incidência desde o VIH e o VIH pode levar ao aparecimento da carne crescida que o nome técnico é o piterígio pode levar para a formação de catarata e até mesmo uma doença de dentro do olho da retina chamada degeneração macular. Sempre nós observamos em locais com alta incidência da radiação solar o aparecimento maior desse tipo de doença. Para evitar os problemas relacionados à visão por causa da radiação solar uma medida simples pode ser adotada o uso dos óculos escuros. Existem hoje em dia já óculos escuros que você pode adaptar o grau da pessoa. Antigamente era muito difícil mas hoje em dia com a tecnologia o avanço da tecnologia dá para possibilitar para qualquer pessoa que tenha independente do grau que tenha usar um óculos escuros. Já existem óculos escuros até mesmo para quem pratica atividades físicas que possa possibilitar para ele uma melhoria da sua saúde ocular. Eles são charmosos coloridos e práticos. Hoje os óculos escuros são acessórios comuns tão comuns que podem ser encontrados em diversas bancas. Porque nossos óculos são as qualidades não encontram em qualquer canto do comércio só nós que vendemos essas peças mesmo a raridade. Mas é preciso ter cuidado óculos escuros precisam ter uma proteção adequada caso contrário podem ser prejudiciais. Ele pode levar ao aparecimento dessas doenças que eu já citei se for um óculos de grau que tem gente que compra até no camelô o óculos de grau pode levar a aparecimento de dor de cabeça desconforto em torno dos olhos sonolência leitura já começa a ter dificuldades maiores ou até mesmo quando não procura o oftalmologista ela pode ter alguma doença que não saiba que por sua vez só é detectada pelo médico. Nesta manhã a Arquidiocese de Belém realizou a cerimônia de lançamento da Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Nazaré em Mosqueiro a solenidade aconteceu no sítio Praticuara na área rural do distrito de Mosqueiro e foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém Dom Alberto Taveira Correia e pelo presidente da nova instituição Padre Ronaldo Menezes a Fazenda da Esperança está espalhada pelo Brasil e atua na recuperação de pessoas viciadas em drogas através da espiritualidade da convivência e do trabalho no Pará existem quatro fazendas da esperança em Bragança Abaitetuba Óbidos e Tucumã Agora vamos retornar com a repórter Caroline Guimarães que está com a presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente Caroline É isso mesmo Marcos e nós continuamos falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente por isso está aqui conosco hoje a presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos dos Direitos da Criança e do Adolescente Nazaré Sá presidente são muitas as discussões a gente estava falando um pouco da violência contra a criança o adolescente também sofre muita violência o que é que define o adolescente até que idade por que é tão grande essa violência contra ele a faixa etária garantida no Estatuto é de 12 a 18 anos incompletos o que que acontece hoje esse adolescente a gente pode olhar assim que tipo de convivência familiar ele tem que tipo de convivência comunitária ele tem o que é que é oferecido para esse adolescente uma escola de qualidade que potencialize toda a energia que ele tem a sede de conhecimento a necessidade de autoafirmação essa é uma questão outra questão quem é que cuida do adolescente hoje então o que que a gente vê hoje o nosso adolescente aí jogado muitas das vezes a família sem saber como lidar a sociedade achando que ele é um problema chegou até a usar um título horrível chamado de aborrecente quando na verdade é um ser em desenvolvimento cheio de energia com vontade de acertar de descobrir de ser gente aí o que que ele acontece na maioria das vezes uma escola que não estimula falta de opção de aprender uma profissão e principalmente opções de vida que não tem nada a ver com desenvolvimento sadio como por exemplo o tráfico de drogas o nosso estado do Pará está entre os estados em que mais jovens são assassinados a letalidade está tão visível e aí sai na imprensa acerto de contas quem acertou a contas com ele e aí vem a pergunta e quem desviou o dinheiro público para essa escola de qualidade quem não garantiu a profissionalização quem não garantiu a cultura esporte e lazer está sendo responsabilizado onde então há um discurso hoje de que há necessidade de reduzir a maioridade penal porque o adolescente com 16 anos já volta porque o adolescente já é capaz de discernir não se coloca no lugar de pensar o seguinte esse adolescente que tem 16 anos que tem 14 anos ele precisa de cuidados especiais ele ainda não tem maturidade suficiente para ficar solto aí no mundo a lei o artigo do ECA que fala sobre essa questão ele diz que o adolescente é responsabilizado pelos atos que pratica assim só que tem um tratamento diferente porque ele ainda pode dar a volta por cima ele ainda está no processo de desenvolvimento biopsicossocial onde ele pode dar a volta por cima desde que no espaço de internação que é uma prisão ele fica no quarto ele passa por situações de cerceamento de liberdade ele pode com uma escola de qualidade com atendimento médico com tratamento da dependência química sair dessa situação hoje é um movimento que diz a violência anda solta o abandono anda solto e quer prender a vítima e os responsáveis por isso quem vai prender muito obrigada presidente por conversar conosco parabéns pelo trabalho nós voltamos com você no estúdio Marcos e agora o assunto é esporte a partir de hoje até sábado a Federação Paranense de Vôlei vai promover a segunda etapa de vôlei de praia no Mosqueiro na Praia do Farol o objetivo da atividade esportiva é revelar novos atletas para o cenário regional a segunda etapa de vôlei de praia terá participação das melhores duplas do ranking do Pará e contará com 58 duplas entre masculinas e femininas as inscrições são gratuitas e podem ser feitas na sede da Federação Paranense de Vôlei no bairro de São Braz em Belém ou no local da prova em Mosqueiro mais informações pelo telefone 8336-6276 para defender os atingidos por violações de direitos humanos no Pará em 1977 surgiu a Sociedade Paranense de Defesa dos Direitos Humanos acompanhe mais detalhes da história dessa entidade que desenvolve formas de difundir a cultura dos direitos humanos As fotos mostram a luta da entidade durante três décadas um trabalho que iniciou durante a ditadura militar no Brasil graças ao esforço de alguns voluntários A SDDH surgiu em 77 8 de agosto de 77 a partir da reunião de algumas pessoas que estavam preocupadas com a situação no campo então grupo de pessoas ativistas advogados religiosos sindicalistas que se reúnem para poder atirar pessoas que estavam presas em decorrência de conflitos no campo na Fazenda Capaz Na trajetória dos 35 anos tristezas ficaram marcadas na memória e estampadas no principal veículo de comunicação da entidade o Resistência Mais de 800 pessoas foram assassinadas em conflitos de terra no Pará sendo 60 lideranças defensores dos direitos humanos O jornal surgiu em 78 e serviu como o principal o veículo para divulgar essa violação dos direitos humanos Com prêmios de jornalismo nacional a publicação se mantém até hoje A STDH é uma das cinco entidades mais antigas do Brasil na defesa dos direitos humanos Hoje no século XXI desenvolve ações que são misto de pesquisa proteção denúncia proposição e assistência O mais recente programa da entidade pretende levar a educação em direitos humanos A STDH já havia trabalhado anteriormente com a questão da educação não formal Sempre houve essa preocupação de toda a diretoria de todo mundo que compõe a STDH informar a sociedade informar a sociedade sobre o que são direitos humanos Entretanto esse trabalho era mais realizado com pessoas do movimento social Então a gente trabalhava com o que a gente chama de educação não formal em direitos humanos O idealismo da fundação continua com os novos projetos A STDH ela é parceira do poder público do Estado de certa forma numa política importante para a gente que é o Provita Durante alguns anos a gente percebeu a sociedade brasileira percebeu um nó para poder os processos judiciais envolvendo gente poderosa setores econômicos crime organizado esse processo iria adiante uma dificuldade era ter pessoas dispostas a testemunhar Então foi gestado pela sociedade civil brasileira e acatado pelo Estado o Provita que é um programa que só existe no Brasil é um modelo para o mundo inteiro mas é um programa que é feito em parceria entre a sociedade civil e o poder público 15 novas espécies ocorreu no Brasil ocorreu no sul do Pará no norte de Mato Grosso e no sudeste do Amazonas O Museu Emílio Guilde em Belém foi inaugurado em 1866 por iniciativa de intelectuais interessados em estudar a flora e a fauna da região O local teve um importante papel no desenvolvimento das ciências naturais no Brasil no século XIX considerado um presente da natureza para os paraenses em plena região metropolitana Com o nome de um dos maiores estudiosos da fauna brasileira do século XIX o Museu Paraense Emílio Guilde ocupa uma área de um quarteirão No Parque Zool Botânico podem ser apreciadas mais de 800 espécies de árvores e cerca de 2 mil espécimes de plantas tropicais O Parque Zool Botânico do Museu Guilde tem um diferencial Existem plantas centenárias O Guajará é um exemplo que desde a época do Guilde já existia aqui no parque Dentre os animais as espécies raras e as ameaçadas de extinção no interior do parque o jacaré azul os jabutis as cutias e as corujas são animais vistos entre as alamedas e lagos As árvores transformam o lugar em caminhos decorados Existe todo um contexto que você deve apreciar sentar perto da cima almeira tirar fotos nela então tem tudo isso para o visitante conhecer aqui no parque Localizado na área urbana de Belém o museu desperta a curiosidade de turistas que visitam a cidade não só por ser considerado uma amostra da floresta amazônica mas também por ser uma instituição de pesquisa com atividade científica intensa O Jardim Botânico Museu Guilde ele tem um trabalho chamado O Jardim Botânico vai à escola então esse projeto é um projeto nacional em que os Jardim Botânicos brasileiros estão trabalhando na mesma linha que aqui o Museu Guilde então esse projeto incentiva esse público a conhecer também as espécies aromáticas nativas da Amazônia Aqui tem algumas possibilidades de mostrar uma parte da Amazônia que se você quem está na natureza dificilmente consegue ou leva muito tempo para conseguir mostrar e aqui você tem tudo reunido num lugar só tanto em vegetação como em bichos então é uma grande oportunidade é um centro de referência o mais antigo do Brasil na parte científica então a gente sempre gosta de vir para cá E em termos de conhecimento da fauna da flora dos animais é bem legal mesmo a possibilidade das crianças conhecerem de nós adultos também revermos o que na nossa infância foi uma referência para mim por exemplo foi ir ao museu com a minha avó era um passeio assim bem agradável E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 E se você quiser rever os nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON